Hoje nós estamos aqui para falar de uma medicina muito pedida no nosso canal, a medicina do lince. Se você está sonhando com o lince, olha, se você está sonhando com o lince, para, certo? Mesmo que no outro dia ali que você lembrou que você sonhou com o lince, para, imagina ele chegando até você e falando para você o que você precisa ver. Lembre-se, o lince vê aquilo que está oculto, ouça o conselho do lince. Talvez ele precise mostrar alguma coisa que você não está conseguindo acessar. Então aproveita a energia do lince para ir mais longe, para ir além. Ele pode levar você um pouco mais adiante. Sonhar com o lince também pode significar que você precisa ser mais silencioso, mais estratégico e gastar menos energia para conseguir o que você quer. Será que você não está muito estabanado? Aí vem o lince falando, olha, calma com tudo isso. É silêncio, é estratégia. É paciência para conseguir o que você quer. Você também pode se associar à medicina do lince, se você precisa de foco, se você precisa de cura, se você precisa ver aquilo que você não está conseguindo ver, então está sem clareza, você pode chamar a medicina do lince. Para descobrir alguma coisa que está acontecendo e está oculta da sua consciência, peça para o lince mostrar para você isso. Que é para isso que serve a medicina do lince, revelar segredos ocultos. O lince também tem a capacidade de acalmar, Então você também pode acionar ele para se acalmar, para se tranquilizar. E aí... E aí...